Joga essa arma no chão, você falou que ia me matar? Joga essa arma no fão, já está a arma na sua testa aqui, joga, joga essa arma no chão Tem polícia aqui, tem um monte de polícia aqui, tem polícia aqui, apreende a arma dele velho Aonde que tem arma aqui? Eu não Vamos trocar uma ideia Não, não precisa me puxar não, que eu vou junto com você Vem cá Eu estou perdendo a paciência Não tem um negócio, roda aí fora Só tem apoio aí Ele estava do lado Parabéns Que isso, eu fui lá na frente e reclamar, que eu não aguento Que isso, eu faço o trajeto de polícia Nunca aconteceu isso Eu nunca vi isso também, oxe Que isso Fogo, né? É, eu vi que ele estava... O rapaz aqui, eu falei, meu céu, o rei da paciência, porque eu não aguentei, eu fui lá na frente O rapaz já pediu também O rapaz já pediu também Gostou, ele, eu, a turma, o rei da paciência, o rei da paciência Eu estava aqui pra perguntar o rei, o que você não vai Tudo permite, né? Exagerou demais, o que é isso? Eu falei lá, para no primeiro posto policial e vamos descer esse cara. Eu já estava me beirando, vocês já me conhecem, não preciso de falar. Não, eu estava olhando o seu comportamento aqui. Eu estava assistindo você. Não, o Viverio é um Santos. Marvada. Eita. Marvada. Puxa vida.